Mas o povo merece saber essa transparência, se realmente está certo ou está errado. Se estiver certo, parabéns. Se estiver errado, vou aumentando o caminho certo. Porque há muita coisa aí que não está batendo. Então a gente tem que fiscalizar para ver o que está certo e o que está errado. Agradeço a cada um de vocês por ter vindo aqui. E se tiver vereador omisso, que não vai lá para a SATB, então a gente tem que fazer uma comissão aqui de vereadores e ir lá e procurar saber, investigar lá dentro realmente o que tem. O que tem. Porque eu não sou omisso. Eu não estou aqui sendo omisso. Então é por isso que nós fizemos essa CPI para investigar. A gente tem que investigar o conteúdo. Porque existe uma fumaça aí. Isso é fato. Isso aí tem essa fumaça. Aqui a gente não está de brincadeira. A gente quer averiguar para mostrar para a população o que é realmente verdade e o que é mentira. Tem vereador aí que fica aí de mimimi, querendo esconder muita coisa. Então a gente está aqui nessa CPI para tentar investigar e vamos a fundo. Vamos saber o que está certo e o que está errado. Então parabéns a todos aqui que teve a boa vontade de participar aqui. Presidente.